Olá a todos, bom dia. Eu sou Rodrigo Lopes, do Marketing da Danfoss. Gostaria de dar as boas-vindas ao webinar Grupo de Válvulas Direcionais DVG com o engenheiro Alex Garbim Pereira. Esperamos que esse tema possa fortalecer a aprendizagem e conhecimento de todos os nossos espectadores e agradecemos pela sua presença. Antes de iniciarmos, vamos compartilhar algumas informações úteis sobre as funcionalidades da plataforma, para incrementar um pouco a sua experiência. Lembrando que essa visualização que vocês estão vendo na tela, pelo slide, é um exemplo e as funções que vocês irão a seguir podem estar situadas em posições diferentes na sua tela. No lado esquerdo superior, você verá as webcams dos apresentadores. Logo abaixo, está disponível o campo para você enviar as suas perguntas. A gente recomenda que vocês, quando tiverem dúvida durante a apresentação, podem enviar as suas perguntas por aqui, que serão respondidas ao final. Em seguida, temos informações adicionais sobre o tema, em alguns casos, links para download de materiais. Centralizado, você verá a apresentação. Você poderá deslizar aumentando ou reduzindo esse campo da sua tela. À direita, estão disponíveis as informações dos nossos palestrantes. Você poderá entrar em contato com eles no e-mail que está disponível. Na parte inferior da sua tela, você poderá personalizar a sua experiência. Também estão disponíveis os tópicos de reação, a pesquisa de satisfação e o certificado. Caso você tenha interesse em falar mais sobre o assunto do webinar, ou agendar uma reunião com o time de vendas, você pode clicar no ícone ou imagem indicados pela seta, em vermelho. E os avisos gerais aqui, antes da gente iniciar a sessão, pedimos que ao finalizar o webinar, responda a nossa pesquisa de satisfação, que estará visível na sua tela. A sua opinião é muito importante para nós. Não se esqueçam também de fazer o download do seu certificado de participação ao finalizar este webinar. Agora eu passo a palavra ao Alex, para que ele possa seguir com a apresentação. Agora é com você, Alex. Obrigado, Rodrigo. Bom dia, pessoal. Eu sou o Alex, trabalho na Tampos. Geograficamente, a nossa posição aqui está na Caixas do Sul. Aqui está 24 graus, para nós está ficando muito quente, 24 graus, então a temperatura Brasil afora é um pouco diferente aqui para nós. 24 graus já é a começo da primavera e já é quase verão. A nossa equipe é composta por mais pessoas. Eu estou apresentando aqui a Roberta, que está me auxiliando na questão das perguntas. Ela é especialista em negócios. E temos também, dentro da equipe, o Nelson, que é o outro engenheiro de aplicação, e o Gustavo, que é o nosso gerente. A gente compõe o time aqui da planta de Caixas do Sul, que trabalha com as válvulas direcionais. Eu trabalhei aqui na Danfos em 2012, 2013. Saí da Danfos, retornei em 2017. Desde então, trabalhei no desenvolvimento da parte de engenharia do produto. Então, são sete anos de engenharia do produto. E agora estou na parte da engenharia de aplicação do produto. A gente vai falar um pouco sobre o nosso grupo de válvulas direcionais. Se vocês tiverem perguntas, podem ir colocando no chat. E no final, a gente vai fazer um bate-papo. A gente vai responder as dúvidas que vocês gostem. Então, aí está o nosso lançamento de 2024. O nosso grupo de válvulas direcionais, DVG-60 e 100. A gente vai discutir alguns conceitos. Não vamos entrar muito a fundo em conceitos de hidráulica. Mas a gente vai estar conversando também. Faço parte do webinar. E se vocês tiverem alguma dúvida relacionada a isso, também fique à vontade para perguntar. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o que é a nossa válvula. A proposta de valor. A gente vai fazer um overview geral. algumas variações do produto. E alguma coisa de performance. Eu tenho um vídeo para vocês. Do nosso lançamento. Que já faz uma introdução do que a gente vai falar. A gente vai falar. Que já faz uma introdução do que a gente vai falar. Que já faz uma introdução. Que já faz uma introdução. Que já faz uma introdução. o nosso vídeo do lançamento do DVG eu vou falar um pouco sobre a proposta de valor ela se resume então algumas coisas aí que estão descritas são coisas que a Danfos já traz para quem já trabalha com a Danfos há algum tempo e quem está começando agora pode perceber que a nossa pegada da Danfos é um pouco diferente e a gente tem um comprometimento com a qualidade, tem toda a questão de comprometimento com o cliente e algumas coisas a gente também incorpora de outras linhas e traz tudo junto no DVG que é a questão de configuração fácil a questão de performance toda a nossa experiência e expertise nas outras plataformas como CDS, como PVG como Eco80 o PVG como produto global, o Eco80 também numa globalização aí a gente já tem uma expertise e os mercados também onde a gente atua vão trazendo para nós esse aprendizado e a gente conseguiu juntar todas essas dores todas essas questões e consegui se solucionar e conseguiu solucioná-las com a aplicação no DVG como um overview de produto então o DVG a nossa nova válvula é oferecida em duas configurações 60 litros e 100 litros 310 bar de pressão de trabalho no pódio com pressão contínua número máximo de 12 sessões na válvula temos corpos com proteção PVLP disponíveis para alta pressão com válvula de alívio automática ali no corpo temos circuitos séries circuitos paralelos circuitos tandem dois tipos de pórtico SAE e BSP com as diferentes aplicações tem aplicações que usam mais as roscas UEN e tem aplicações que usam mais as roscas BSP então a gente está ofertando dessas duas formas de interface na entrada 10 e 12 e nos pórticos de trabalho sai 8 e sai 10 a gente também tem trabalhado trabalhou no desenvolvimento que essa pálvula foi sendo desenvolvida ao longo dos anos então ela não teve um desenvolvimento curto foi um longo período de estudo de engenharia foram muitas horas aplicadas ela depois vou falar um pouco mais sobre como é que foi desenvolvido mas ela tem uma baixa perda de carga isso é fruto de muito estudo e muita dedicação a gente consegue chegar aí no 100 em 3 bar no elétrico e 2 bar no mecânico alguma coisa na outra casa isso aí e no 60 2 bar e 1 bar para cada sessão de trabalho então isso é um ganho para quem adquire uma válvula EVG é uma vantagem nossa também muito competitiva é uma vantagem para quem está distribuindo saber que a gente tem um produto com uma baixa perda de carga que depois lá na frente se reflete em consumo e nós temos também duas características de vazamento interno a gente pode trabalhar tanto com 10 CCs na questão estándar até 10 CCs e na questão especial até 5 CCs então aquele vazamento corpo expul que ele existe que ele é até necessário a gente conseguiu minimizar ele é um ponto de conseguir trabalhar com até 5 CCs algumas aplicações especiais então aqui a gente tem nossa planta em Caxias do Sul mas distribuição a gente tem em todo o Brasil embora esse produto tenha sido desenvolvido com a característica global ele nasceu aqui ele é brasileiro é um produto brasileiro que foi desenvolvido por nós brasileiros com a expertise dos demais times mas a raiz dele está aqui ele nasceu aqui ele nasceu focado com os pés no mundo mas com os pés no Brasil mas focado para o mundo então a gente consegue atender a Norte América com mais facilidade mas ele é um produto global mas ele tem raízes aqui no Brasil a gente tem alguns dados ali de distribuição de Lead Time claro que o Lead Time ele é sempre avaliado mas a princípio é para ter essa facilidade com a distribuição tanto América do Sul e América do Norte nós temos armazenamento nos Estados Unidos em Isley e aqui em Caxias do Sul a gente vai entrar um pouquinho na parte mais técnica do nosso produto então como eu falei antes a gente trouxe muita coisa boa que a gente tem nas outras plataformas como PVG como Eco então a gente resolveu concatenar algumas coisas nesse nosso novo produto tudo aquilo que funciona muito bem a gente avaliou se poderia ou não ser utilizado e aqui está o exemplo disso que algumas coisas para quem já trabalha com Danfos há algum tempo vai conseguir identificar isso aqui acho que é parecido com o Eco é parecido com o PVG sim é parecido é intercambiável isso também é um ponto bom nosso que a nossa plataforma ela começa a ficar com as suas características peculiares de cada uma mas algumas coisas conseguem ser intercambiáveis facilitando assim tanto o nosso a nossa montagem aqui a nossa qualidade e também a questão do custo muitas vezes que pode ser pode ficar melhor usando peças e componentes que já são amplamente utilizados sem contar na segurança que a gente ganha ganha em qualidade é um produto que tem grande parte dele amplamente testado já em campo e aplicado sem chance de dar problema esse modelo aqui de montagem é o nosso modelo modular então a gente pode estar tanto adquirindo módulos quanto adquirindo o comando em si mas vai ser sempre no conceito modular o que a gente tem de eletro hidráulico de acionamentos aqui então está na tela vou pegar uma caneta aqui para facilitar então aqui nós temos acionamentos tanto proporcionais quanto acionamentos on-off ou o acionamento hidráulico o atuador hidráulico então temos as três versões o proporcional para controle remoto e acionamentos PWM o on-off para aquela questão um pouco mais simples e o hidráulico para quem trabalha com acionamento hidráulico aqui nós temos a montagem de corpo de entrada e corpo de saída por onde será abastecido e onde temos o retorno a tanque e no caso do elétrico a gente tem os expulsos que eu vou falar mais adiante das variações de carretel que a gente pode ter tanto para 60 e para 100 aqui temos a questão também de válvulas choque valve para proteção dos vossos circuitos e os demais adereços como válvula de alívio e válvula de pressão de perda de carga para o elétrico essa é uma das nossas configurações no elétrico temos também atuação mecânica aí a mecânica com algumas outras variações adicionais e aí nós temos centragem por mola detente centragem por mola passante para quem trabalha com a questão de daste que tem acionamento bilateral detente passante também acionamento interface para acionamento com cabo então a gente tem uma ampla gama de interfaces já desenvolvidas todas elas estão já desenvolvidas já prontas para aplicação já testadas nada disso aqui é promessa agora que a gente está em época de campanha ela é legal fazer na lojeira não é promessa de política elas estão todas prontas inclusive a gente vê elas rodando na fábrica aqui está tudo desenvolvido já sendo montado e aqui a gente tem as opções de alavanca um pouco diferente mais tarde eu vou falar sobre opções de alavanca um pouco diferente das alavancas do elétrico mas próximas daquilo que a gente já costuma ofertar nas nossas outras plataformas os corpos por serem modulares são iguais são todos iguais salva suas variações de mecânicos elétricos mas a perda de carga a posição do espul vai ser quase que da mesma forma aqui temos também a variação pneumática então eu falei de quatro variações salva suas combinações quatro grandes grupos eletro hidráulico hidráulico mecânico e agora o pneumático então nós também temos configuração pneumática para ofertar nessa nossa configuração pneumática a gente tem as variações de puramente pneumático e eletro pneumático qual é que é a diferença dos dois aqui você no pneumático alimenta via manifold vai ter lá a fonte do ar e vai colocar o ar disponibilizar o ar aqui para o acionamento e no eletro pneumático que é onde a gente tem uma coisa muito bacana que a gente alimenta por um único ponto comando e esse ponto distribui o ar para os acionamentos aí aqui em cima a gente consegue fazer o controle elétrico do on-off do pneumático depois ele vai pilotar o pistão o que é o diferencial neste caso a gente tem patente dessa tecnologia que tu alimenta vamos supor que fosse o comando então tu vai alimentar aqui e o ar vai ser distribuído ao longo das fatias e vai conseguir acessar o nosso dispositivo o nosso pistão de acionamento pistão de acionamento ar todas essas coisas que eu estou falando isso já existe não tem como eu patentear mas o modelo de utilidade é patenteado danfos então a danfos consegue essa facilidade de quem vai montar por exemplo um exemplo simples aqui um caminhão basculante ele vai ter que alimentar apenas um ponto aqui ele vai ter o ar disponível em todas as suas sessões aqui a gente tem a pressão de trabalho se eu não me engano é 5 bar a mínima mas ele consegue trabalhar entre 5 entre 5 e 21 21 bar então esse é o range que a gente consegue ter dentro do pneumático estou falando do pneumático aqui e do elétrico eu vou falar depois o mecânico aí a alavanca é na mão do operador aí ele que vai ter que ter a sensibilidade que é uma outra coisa que eu vou comentar também pessoal então vamos seguir falando um pouco das possibilidades agora um pouco mais a fundo para não ficar só aquele treinamento aquele webinar puramente comercial então a gente vai entrar nos detalhes particulares de cada sessão essa parte aqui ela é um pouco mais maçante mas ela é bacana porque a gente consegue entender exatamente o que que a gente vai estar trabalhando em cada em cada sessão o que significa cada sessão então vamos lá começando aqui pelo DVP a gente assim chama os nossos módulos aqui internamente para fins de identificação para não ficar dizendo corpo de entrada do DVG comando não sei o que simplesmente DVP então vamos lá no nosso corpo de entrada temos aí a possibilidade de ter tantos pórticos SAE e BSP SAE SAE 12 e SAE 6 para tomada de manômetro possibilidades de válvulas de alívio a gente tem aí em 17 a 240 com regulagem interna 35 a 350 a gente tem usado bastante a de 35 a 350 o range é maior me parece bem mais assertivo mas sabemos que temos aplicações com pressões menores e aí com isso é fato que uma válvula com range menor ela vai se comportar para determinadas aplicações menores então a gente procura sempre adequar a aplicação por isso que estamos aqui né para dar todo esse suporte mas quando vocês forem especificar ou forem comprar ou precisarem dar um auxílio para alguém sempre vejam que a gente tem essa possibilidade de válvulas de alívio diferenciadas né para diferentes aplicações e também temos o plug para aquele construtor de máquina para aquele aquela pessoa que aplica lá no seu retrofitting e a sua máquina tem o próprio controle de pressão a própria segurança justamente o plug e aí fica a cargo do circuito da máquina ou da aplicação fazer o controle de pressão aqui temos os corpos eu não vou entrar nos detalhes aqui mas é para mais para que fique claro que nós temos aí então nos 60 litros sai 8 as tomadas nos 100 sai 10 310 bar de pressão contínua na aplicação e 330 bar intermitente a gente não recomenda testar a intermitência do comando mas no nosso desenvolvimento a gente testa aqui no nosso laboratório que fica em Caxias que é onde foi desenvolvido a gente tem os testes aplicados aqui aos comandos então eles são ciclados vida infinita é um milhão de ciclos para todos os pórticos é 13 milhões de ciclos no total ali do fundido e a gente tenta de toda forma estressar esse comando para encontrar as falhas então tudo isso que a gente fala aqui a gente tenta tudo que a gente mostra aqui a gente tem já testado tem já se certificado do que a gente está falando o pessoal falou que eu vou tentar falar mais alto eu vou botar o microfone mais próximo eu acho que vai melhorar então nós temos essas possibilidades de corpos tanto corpos altos quanto corpos baixos temos também o nosso full flow dump que é um bloco de vantagem já aplicado no comando hoje a gente tem aplicado isso muito para guindastes tanto retrofit quanto novos produtos a gente atende e consegue atender na sua totalidade NR12 então ele derruba toda vazão a tanque e ele vai montado depois no final eu vou mostrar que este bloco aqui ele vai montado no comando sem a necessidade de um auxiliar de um bloco auxiliar ou enfim de uma válvula auxiliar então a gente já fornece o comando com a NR12 implementada via full flow dump e duas configurações o cara trabalha com um caminhão 12 ou trabalha com um caminhão 24 a gente tem essas duas possibilidades aqui então temos o dimensional né corpos baixos e 40 milímetros de espessura do 60 corpos altos também a mesma espessura do 100 44 por que que é importante a espessura não não digo mais do que altura mas é importante para que quando se pense em fazer um comando montar uma válvula ah eu vou ter 6 fatias vão 6 vezes 44 vai ficar mais ou menos desse tamanho antes da especificação você já tem box de como é que vai ficar a sua válvula posicionada no seu equipamento também temos aqui as dimensionais de largura e de altura esses também importantes não em menor escala mas servem também para a gente mais ou menos determinar o nosso espaço a ser ocupado aqui a parte importante então dos nossos dos nossos das nossas válvulas os pul que é de fato quem faz o direcionamento do óleo para este ou aquele lado então aqui a gente tem toda uma variedade de combinações desde o mecânico aqui a gente consegue trabalhar paralelo e série e aí vai 3 vias 4 vias float regenerativo cada um para a sua aplicação estamos em desenvolvimento do kick-out também então aqui a gente tem diversas combinações possíveis no eletro hidráulico tanto no onof quanto no proporcional também temos combinações 3 e 4 vias centro aberto centro fechado muito importante para quem trabalha com motor hidráulico para quem trabalha com aplicação de motor de guindaste perfuratriz então já temos essa disponibilidade de centro aberto centro fechado já desenvolvido e testado temos também aqui a questão que eu já falei antes das centragens por mola centragem detente float também uma coisa muito importante para se ressaltar expuls 7 milímetros de curso isso reflete em controlabilidade isso reflete quando o programador vai programar o sinal PWM ele fica com um range um pouco melhor para programar e isso é bom para quem programa é bom para quem vai no manual que ele tem uma sensibilidade melhor a gente tem o eco da nossa plataforma que é 5 milímetros mas também a gente viu essa necessidade e ali em meados de 2018 2017 foi implementado o eco 7 milímetros também acho que é uma tendência a gente melhorar essa controlabilidade então aqui nós temos todos os expuls não vai dar tempo de entrar nos detalhes mas fiquem sabendo que a gente tem tanto série quanto paralelo temos os regenerativos temos toda essa questão aqui de centragem também eu não vou ler aqui mas vocês podem estar vendo aqui que toda a questão de centragem centragem passante centragem por mola centragem detente depois quem quiser entrar no site da Danfos tem o catálogo do DVG lá vai dar para estudar e entender um pouco mais e se não também temos o nosso o nosso e-mail aí tem o meu e-mail disponível manda e-mail olha eu queria o catálogo certo catálogo atualizado eu mando para vocês o link do catálogo do DVG e claro posteriores dúvidas então aqui é só para mostrar a ampla gama de espumos de carretéis que temos para o controle das vazões isso aqui é uma evolução de uma plataforma que a gente já tinha que é o CDS-60 e o CDS-100 alguns já devem conhecer já devem ter trabalhado isso a gente trouxe de lá e colocou a expertise aqui do Eco e do DVG para desenvolver esses caras então vamos lá a gente parou aqui na questão o pessoal está dando joinha então está paramos na questão aqui dos atuadores então nós temos atuadores tanto elétricos proporcionais quanto os Onof a gente tem os dimensionais a gente tem a possibilidade de regulagem curso de spool aqui através destes parafusos tanto no Onof quanto no Onof quanto no funcional temos possibilidade de alavanca com e sem alavanca e alavanca com regulagem de posição que era uma coisa que em algumas válvulas mais antigas a gente não tinha não que as válvulas mais antigas sejam ruins elas são extremamente confiáveis principalmente as dão mas elas são elas não tinham algumas possibilidades que ao longo do caminho a gente vai identificando né estando envolvido com a aplicação e a gente percebe que elas precisam dessas novas características e a gente vai adicionando né temos também os atuadores hidráulicos a mesma forma como os eletro hidráulicos a gente consegue configurar com a alavanca claro aqui com a entrada do nosso ponto hidráulico e aqui mais um pouco sobre o nosso acionamento pneumático e eletro pneumático mais mais em detalhe a gente também tem a opção proporciona a opção de pôr alavanca claro que todas essas opções quando eu falo alavanca e nós temos acionamentos ou eletro hidráulicos ou eletro pneumáticos é somente de um lado não consigo alavanca dos dois lados alavanca dos dois lados é só no mecânico se alguém tiver alguma alguma forma de a gente colocar a alavanca dos dois lados por favor vem trabalhar na Danfos que a gente precisa dessa expertise por alavanca por exemplo aqui no fenomático acredito que ninguém tenha desenvolvido só se alguma pessoa aí tenha desenvolvido a gente não está sabendo a gente tem a possibilidade então da alavanca a gente tem possibilidades aqui então da eletro pneumático abastecendo no comando e pneumático daí através desses canais aqui um pouco da parte do mecânico então temos as alavancas mecânicas aqui também com liberdade de posicionamento de posicionamento de ângulo né e temos também a interface de capas já desenvolvidas o pessoal do trator gosta muito de acionar a capa e temos aqui esse cover true aqui que é para fazer a centragem do outro lado com o acionamento bastante a gente pode ter um acionamento bilateral do comando terminando aqui o nosso comando onde a gente abriu ele em diversas partes então aqui a gente tem tampa de saída onde a gente vai fazer retorno do fluido para tanque aqui a gente tem algumas características também bem interessantes que são tanque tanto em cima quanto na lateral na opção mecânica a gente tem também a possibilidade de ter tanque em cima em cima ou na lateral então é e aí também temos a implementação com o b elétrico lateral acessórios podemos também colocar este acessório que vai instalado aqui e a gente transforma o nosso saída em tanque e a pressão powerbiond a gente consegue instalar um powerbiond aqui para ter uma pressão além deste comando e poder ligar na sequência outras válvulas e o óleo disponível há uma outra peculiaridade também dessa nossa válvula que então nós estávamos no raciocínio do corpo de saída com a configuração powerbiond então a gente consegue aqui colocar essa excluída essa vazão toda mais para frente para outras válvulas para outros comandos e uma coisa muito boa que a gente consegue fazer é trabalhar com outro comando aqui na frente construindo uma perda de carga e a gente ter isso aqui elétrico sem precisar desta válvula aqui então a gente tem um comando aqui com as nossas fatias elétricas não usa essa válvula que constrói pressão ao longo do caminho alimentando através do nosso dvg isso tudo é incorporado já no desenvolvimento do dvg outros comandos nossos como o eco eles não são inferiores mas eles não tem essa característica aqui desenvolvida ele tem que fazer a gente teve que desenvolver uma outra fatia foi uma coisa um pouco diferente então aqui já nasce com as dores que a gente enfrentou lá atrás sanando esses problemas nosso corpo de saída também tem capacidade de 310 bar e também diversos pórticos aqui então nossas válvulas proporcionais 100% da bobina desenvolvida aqui em Caxias do Sul não é uma bobina comprada nossa válvula cartucho Danfos também então a gente tem os desenvolvimentos a válvula foi desenvolvida a cartucho fora e a bobina desenvolvida aqui em Caxias do Sul temos as tensões 12 e 24 e a potência 23 watts corrente recomendada a frequência recomendada da corrente um PWM de 150 Hz pode trabalhar com mais com menos mas a faixa ótima são 150 Hz o on-off a gente tem trabalhado no mesmo padrão nosso cartucho é Danfos fabricado pela Danfos a nossa bobina é Danfos também desenvolvida aqui em Caxias do Sul e a porca plástica também desenvolvida por nós aqui no Brasil então nós temos tanto o acionamento que eu mostrei anteriormente proporcional desenvolvido aqui e o acionamento on-off também desenvolvido aqui temos as pressões de trabalho aqui do acionamento fica em 25 bar a pressão piloto tanto para acionamento proporcional quanto para on-off vou responder uma pergunta aqui que eu li posso? estou autorizado qual a pressão mínima necessária para acionamento elétrico que a gente já está aqui na tela então já cabe responder essa aqui a gente consegue construir pressões ali com aquela válvula a partir de 8 bar então ali com 10 12 bar com segurança você já está começando a acionar não precisa de muita coisa mas a pressão nominal ela tem que ser 25 para um pleno acionamento a informação que eu estou te dando aqui ela é uma informação de testes que a gente sabe que na casa dos 12 ali ela já começa uma movimentação do expul mas a pressão nominal é 25 aqui alguns resultados de performance então como eu falei para vocês a gente desenvolveu esse comando de uma forma a olhar para o que o mercado oferece e aquilo que a gente desenvolveu é de certa forma para entrar onde o mercado não está atendendo onde os comandos não estão atendendo ou onde já estejam atendendo a gente a nossa tendência é melhorar então aqui só alguns resultados de performance que a gente tem que eu comentei lá no começo da nossa apresentação que é a questão de perda de carga que é muito baixo por fatia no caso que é um valor por sessão então de P para T você tem um consumo muito pequeno de óleo no stand-by tanto na válvula 100 aqui é 2.4 e na válvula 60 é nas redondezas de 1 bar então esse resultado que a gente encontrou ele se torna um resultado competitivo em questão de consumo e eu estou falando de consumo de potência porque tudo no final se converte em consumo de diesel enfim é o que a gente busca sempre reduzir isso e aqui a outra questão de performance que a gente destaca é o nosso retorno a gente tem um teste aqui que a gente faz que alguns chamam de efeito seringa que é quando o pistão do cilindro faz o retorno de óleo então a gente tem que ter vamos supor lá num guindaste num levante de trator num diversas aplicações a gente tem o retorno de óleo aqui via pórtico você está retornando esse cilindro seja ele por gravidade ou seja retorno forçado e aí você tem o óleo vindo do pórtico para a tanque ele tem que ter uma eficácia como supor uma pá carregadeira ela tem que ter uma eficácia de descida daquela pá e essa descida essa eficácia da descida ela passa por aqui ela passa por um pórtico onde ele vai ter uma baixa perda de carga e ele é testado no dobro da vazão então o nosso comando de 60 ele vai ter um teste realizado em 120 litros e aí a gente bota um target que é 112 a gente não pode estar muito maior do que um determinado valor e a gente consegue atender então ele consegue ser um comando muito eficaz com a baixa perda de carga no retorno para 100 litros a mesma coisa a gente testa com 200 e a gente bota lá os targets em 175 e 150 litros que é o dobro da vazão nominal é justamente para garantir que o retorno seja livre ele consiga ser rápido e daí você fica com a possibilidade de controlar se assim o quiser fazer aqui eu trouxe um exemplo então de uma válvula montada temos aqui corpo de entrada como eu comentei corpo de entrada está aqui no comecinho a full fold está aqui para fazer a parte de NR12 para fazer a parte de escoamento do óleo quando não necessário temos aqui eu não falei do seletor aqui do indicador temos a possibilidade de ter um indicador aqui um seletor de sapata para guindaste enfim esse é um comando específico para guindaste temos todas as sessões aqui disponíveis montamos ele num formato elétrico proporcional e temos aqui o corpo de saída então essa é a cara da nossa válvula amplamente configurável como queiram mas esse é um overview de tudo aquilo que a gente viu ao longo do webinar antes de abrir para perguntas se a Roberta vai me colocar as perguntas aqui eu vou mostrar uma foto da nossa planta ficam à vontade convidados todos a nos visitar a gente tem uma planta aqui em Caxias que a gente deve estar em torno de uns 130 funcionários colaboradores que trabalham entre fábrica administrativa engenharia desenvolvimento qualidade conheço as nossas máquinas o nosso potencial a nossa fábrica é bem como está na foto ali ela é uma fábrica que trabalha sempre com uma questão de limpeza de qualidade a gente procura sempre evitar por exemplo partículas no ar para evitar contaminações então nós temos a fábrica aberta as portas abertas para vocês para que vocês venham conhecer conheçam nossas linhas a gente aplica muito conceito de indústria 4.0 então vocês vão ver as linhas a prova de erro toda a questão de robotização vai ser uma experiência bem bacana falem com seus accounts aí com seus distribuidores e tentem agendar uma visita conheçam a gente para vocês serem nossos advogados dos nossos produtos e aqui então eu vi uma outra pergunta aí que surgiu no chat eu tenho uma resposta aqui já a gente já tem catálogo digital agora eu não lembro se está em português ou em inglês está em inglês é em inglês então mas temos catálogo digital temos também mais adiante nós vamos ter a questão de automatização de desenhos então a gente está aí para o último quarter aí já a questão de desenhos aí é para estar automatizado então a gente também tem algumas outras informações técnicas que vamos estar disponibilizando catálogo de serviço é um produto que está sendo lançado este ano então a gente lança e depois vai agregando as demais necessidades mas o catálogo já está pronto já está disponível como eu falei depois se quiserem me chamar a gente coloca o link correto para vocês dúvidas perguntas a gente está quase estourando o tempo mas a gente vai dar uma passadinha aqui para poder responder o que o pessoal tem de dúvidas aí a Roberta agora então vai vai coordenar para nós essa parte bom dia pergunta Alex o comando o VBG possui também a regulagem de fluxo por limitação da AST sim sim eu mostrei ali a AST ela tem um deixa eu ver se eu bom eu não vou voltar não eu volto aqui deixa eu voltar no slide certo que vai ter a limitação vai dar para enxergar aqui eu acho que dá para ver fica legal então temos temos a limitação da AST via limitador mecânico que são estes parafusos aqui a gente consegue fazer o controle de fluxo tem gente que não gosta de usar tem gente que gosta de usar o pessoal fica muito aquela coisa quanto mais coisa tem para mexer mais o pessoal mexe mas é bom também ter essas facilidades então a gente tem isso disponível de catálogo com e sem 7mm de curso é maior que o curso anterior não conseguiu dizer direito 7mm de curso é maior que o curso anterior o curso anterior que a gente se refere pode ser o curso tanto do CDS quanto do ECO sim é maior era 5 e agora a gente foi para 7 que é um comando centro aberto ou fechado tá vamos lá essa pergunta é uma pergunta de uma pessoa que sabe que já trabalha com válvula a tempo sabe de que está falando então eu vou caprichar na resposta eu não tenho nenhum circuito aqui disponível para mostrar com o circuito mas vamos tentar explicar em cima dessa imagem do comando aqui a gente tem um comando que não tem o retorno da vamos supor que aqui nós temos o nosso tanque a gente está saindo aqui temos uma bomba aqui a bomba aqui tá vocês desculpem o meu desenho aqui é um desenho conceitual ela está mandando aqui uma vazão para o corpo de entrada se nós tivermos um comando centro aberto ele vai passar com o óleo por todo ele e vai sair em T momento que você acionar a fatia você vai ter o óleo disponível aqui a vazão disponível para fazer algum tipo de trabalho mover um cilindro enfim quando nós temos um comando fechado centro fechado nós temos algo como um feedback e aí nós vamos ter uma reação quando nós tiver a carga aqui nós acionarmos vamos ter uma reação aqui vamos ter um sinal que vai dizer para a nossa bomba olha carga está ali está vindo precisamos de óleo disponível e a bomba aí vai trabalhar o seu prato a sua inclinação de uma forma que a gente consiga ter mais demanda de vazão ou demanda necessária isso aí a gente encontra onde válvulas fechadas eco nós temos a válvula com o spud desse controle na entrada e nós temos a nossa pvg que é a nossa válvula premium que aí nós temos esse controle encontrado em diversas fatias aqui a gente consegue esse feedback de sinal fatia para fatia o que que isso melhora melhora um pouco a performance a controlabilidade mas se paga por isso também então se paga muito mais então você olhando para a aplicação você consegue avaliar se precisa de um comando centro fechado ou um centro aberto e aqui a gente está falando de centro aberto o lançamento do dvg a linha cds será descontinuada não a linha cds continua ela é uma linha que a gente a gente tem até um carinho especial por ela porque ela é uma linha antiga mas é uma linha que assim como as outras demais linhas danfos ela não dá problema ela é uma linha consolidada tem muito uso muita aplicação o pessoal usa bastante não tem nem porque a gente pensar agora em descontinuar eu não sei o futuro porque às vezes o mercado leva para um lado ou para o outro mas a decisão que se tem agora é de não descontinuar mudanças em termos de montagem e posicionamento do dvg em relação ao dvs temos algumas mudanças sim principalmente como eu mostrei antes ali que a gente tem as dimensões um pouco diferentes então a gente vai ter algumas diferenças na hora de parafusar na máquina tem diferença também de dimensões entre pórticos então a gente consegue encontrar algumas pequenas diferenças entre pórticos e claro que o cds não tinha possibilidade de alavancas enquanto elétrico então a gente ainda ficava meio limitado a isso então essas são algumas diferenças o tamanho também do dvg 60 ele é um pouco mais bojudo é um pouco maior que o cds qual é a esterese no acionamento eletrônico do dvg no acionamento eletrônico eu não trouxe a curva de esterese aqui mas vamos voltar para o nosso gráfico que vou fazer tentar fazer um desenho aqui a gente coloca esterese como se fosse a nossa variação entre a ida e a volta são 7,5% para cada lado então num total de 15% 7,5% para este lado aqui 7,5% para este lado aqui de diferença na corrente isso é medido a gente comparou a nossa bobina o nosso desenvolvimento porque isso está muito atrelado a esterese está muito atrelado a este conjunto e a gente comparou o nosso desenvolvimento com desenvolvimentos de fornecedores de bobina não de nossos concorrentes de fornecedores de bobina então a gente aplicou outras bobinas e a nossa foi a que teve o melhor desempenho quem fez a pergunta depois se quiser me chamar no e-mail eu mando as curvas comparativas de catálogo da nossa e de algumas outras bobinas outros cartuchos que você pode encontrar no mercado que daí é de onde a gente tirou esse nosso patamar aqui nós temos mais algumas perguntas Rodrigo eu vou fazer mais duas pode ser e aí as próximas que ficaram sem resposta a gente pode mandar o copo tem load sense não não tem load sense por ele ser uma válvula de centro aberto então essa questão da load sense a gente fica com o eco e com o PVG é um produto para o mercado de guinaste que outra aplicação ele poderia recomendar compactadores de lixo a gente tem trabalhado as outras aplicações hoje a gente eu trouxe um exemplo de guindaste aqui porque hoje é uma válvula que a gente tem mais saída eu não vou falar muito de números de mais ou menos saída porque a especialista em negócios é a Roberta que está aqui comigo ela tem essa informação mas eu digo que nós podemos aplicar em tratores a gente já está desenvolvendo algumas características novas para aplicar em tratores podemos aplicar ela também em comandos caminhão de lixo com algumas ressalvas ainda mas já como um comando dianteiro como um comando traseiro já pode ter aplicação como um comando dianteiro lá para o cilindro do escudo a gente ainda tem que desenvolver uma feature para fazer esse recuo do cilindro que eu sei que tem uma característica especial no recuo então isso ainda não está desenvolvido mas está no radar a gente está olhando para isso e em aplicações perfuratriz daqui a pouco o compactador é um pouco mais tranquilo dá para aplicar também os tratores como eu já falei mas a princípio hoje ele está saindo mais para a guindaste mas não significa que é um comando de guindaste que fique claro assim até para nós aqui que às vezes a gente fala muito guindaste guindaste mas não é só isso a gente está olhando para o mercado também acho que a gente pode encerrar obrigado a gente pela sua participação por todas essas perguntas bem interessantes eu vou chamar o Rodrigo então agora que ele vai finalizar a apresentação e agradecer a participação de todos vocês e o Rodrigo também pelo seu sponsor da nossa reunião isso aí pessoal muito obrigado Alex Roberta também pelo apoio esperamos que este webinar tenha sido de grande valia para todos vocês e antes de nos despedirmos queremos convidá-los a nos seguir em nossas redes sociais que estão aí na sua tela espero que vocês estejam vendo também convidamos a se inscrever em nosso canal do YouTube Danfos Brasil onde poderão encontrar alguns dos nossos webinars gravados cursos treinamentos lançamentos mais recentes e outras novidades em nosso site digitando revista solutions na pesquisa vocês também poderão encontrar a nova edição onde poderão ver casos de êxito aplicações de produtos e novidades relevantes apontem a câmera do celular no QR Code ao lado para acessarem a nossa agenda de webinars em nosso site ou caso prefira poderão acessar o site digitando em seu navegador webinar.danfos.com.br e poderão se inscrever gratuitamente em todos os webinars que quiserem sempre lembrando também que esses webinars ficam gravados vocês recebem um link para poder acessar esse conteúdo posteriormente e também tem acesso no nosso canal do YouTube para finalizar visite nossa plataforma PowerSource que permite o acesso rápido aos nossos principais recursos ferramentas portfólio de produtos da Danfos Power Solutions e muito mais acesse powersource.danfos.com e novamente eu agradeço a sua participação esperamos que vocês tenham gostado do nosso encontro desse tema esperamos nos encontrar em nossos próximos webinars até logo